Que é um desafio pra muita gente se relacionar, seja com colegas de trabalho, seja na família, seja com outras pessoas que estão no seu meio, a gente já sabe. Agora, para construir relações verdadeiras, é preciso conexão. Se não há conexão, não há relação. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. E aqui nesse canal, compartilho com você conteúdos que vão te levar para um próximo nível de resultados. Em novembro de 2018, estive na cidade de San Javier, em Córdoba, na Argentina, passando por um retiro de conexão. E uma das atividades que tivemos nesse retiro, foi uma vivência com cavalos. Onde nós teríamos que domar cavalo selvagem e ele teria que fazer aquilo que nós queríamos que ele fizesse. Entrávamos na arena, recebíamos as orientações, mas a orientação principal era, você precisa se conectar. Você precisa criar uma relação de confiança com o cavalo, senão ele não vai andar. A missão era fazer ele dar quatro voltas para um lado, parar o cavalo, dar quatro voltas para o outro lado e se aproximar o máximo possível desse cavalo. Mas se você não se conecta, você não constrói relação e o cavalo não anda. Não tem jeito. A grande e valiosa analogia dessa dinâmica, o aprendizado que a gente extrai dessa dinâmica, é muito incrível. Porque para você estabelecer uma conexão com alguém, para você estabelecer uma relação de confiança com alguém, você precisa estar presente no outro. Você precisa observar o outro. Você precisa enxergar o outro. Ouvir o outro. Coisa que muitas vezes a gente quer liderar, a gente quer fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer, mas a gente em momento algum para para se conectar, para entender da necessidade dos outros, o que o outro precisa, quem o outro é. E a gente não se conecta e não constrói relações. E acaba se frustrando. E nesse vídeo de hoje, meu convite é, como andam as suas relações? No trabalho, principalmente, que a gente tem tantos atritos na sua família, muitas vezes as pessoas não te entendem muito bem. E aí, você entende os outros? E aí, como que está a sua relação de confiança? As pessoas confiam em você? Você se conecta com elas para construir relações que são edificantes, que vão realmente contribuir com a sua jornada de vida? Então está aí a reflexão, gostaria muito que você me escrevesse aqui embaixo sobre isso, falando sobre as suas relações e o quanto você tem se conectado com as pessoas que você ama. Nos vemos então no próximo vídeo. Estou louca para ler a sua mensagem aqui embaixo. E aproveita, se inscreve nesse canal, compartilha com as pessoas, que com certeza pode contribuir com muita gente. Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.